Bom galera, já estamos no final do ano e ontem eu soltei um vídeo falando a respeito das piores coisas do ano E agora eu vou trazer o contrário, as melhores coisas do ano Antes de começar, claro, eu gostaria de pedir a vocês, queria deixar seu like no vídeo E você que é novo aqui no canal, se inscreva Um ponto bom desse ano da WWE, foi que esse ano eles investiram em nomes diferentes Não ficaram na mermice de Shout e Backlink No caso, senão eles foram Bale e Sacha Banks Elas duas que estavam meio apagadas, quando tinha um destaque que não era tão grande E esse ano, cara, a gente teve uma Shout que se afastou, porque foi finalizando um braço E uma Backlink que também se afastou para ter filho E esse ponto aí da divisão feminina foi muito bom, porque eles investiram em nomes diferentes Principalmente na Bale, Bale que estava muito deixado de escanteio E agora investiram muito, cara, nela Trouxeram a Bale e uma Sacha Banks completamente diferente, com outras atitudes Rios agora, que vencem roubado Então foi um ponto completamente muito, muito diferenciado, cara Que eu curti bastante, que investiram em nomes femininos diferenciados E eu critiquei de início Mas depois eles meio que me convenceram De que é uma coisa que foi interessante Estavam trazendo uma coisa diferenciada Não estava mais na mesmice Então esse foi um ponto muito positivo, cara Eu achei muito interessante esse investimento que eles deram aí Então esse é o ponto, cara Eu acho que investir em nomes diferenciados é o ponto principal Esse é o ponto que eu queria que a WWE tivesse feito, principalmente na visão de tags Eles até fizeram, mas não bucaram direito Nesse caso aqui, eles fizeram isso e bucaram direito Por isso que foi um dos melhores coisas do ano Um outro ponto muito positivo da WWE no ano Foi eles consertarem a besteira que fizeram no início Que foi aquela besteira que eles tinham feito E dar o Mãe de Bank para o Watts E depois consertaram Pegaram o Mãe de Bank e deram para o Demis O Watts não estava fazendo nada com o Mãe de Bank Não evoluiu o personagem dele, não fazia nada E esse primeiro WWE consertou a besteira que fizeram Deu para o Demis E finalmente estamos tendo um Mãe de Bank de verdade Um cara que realmente está fazendo coisas que o Mãe de Bank faria Ou seja, ameaçar fazer cash-in E coisas e tudo mais, cara Coisas além disso Então eu acho que a WWE tivesse Mãe de Bank para o Demis Foi uma coisa muito boa O Demis que é um excelente talker E é um cara que eu acho que ele levou esse Mãe de Bank muito adiante Porque com o Watts estava perdendo muito brilho Outra coisa que eu também achei muito boa Foi a construção de Drew McIntyre Porque assim Quase todo ano a gente tinha Roman Reigns dominando Roman Reigns lá no topo O cara lá fazendo parte do topo Até hoje inclusive ele está no topo na WWE Mas hoje a gente tem um cara dividindo um pod junto com ele Esse cara é o Drew McIntyre Drew McIntyre que por muito já estava flopando Era um cara que estava como flop Chegou lá e estava pipocando Aí no Royal Rumble desse ano A WWE no Super End Trazendo o Drew McIntyre como vencedor no Royal Rumble Chegando na Wrestlemania Ele vai e bate limpo o Brock Lesnar E daí meu amigo O cara começa um grande reinado pelo WWE Champion E bota um bom reinado nisso O Drew foi um excelente reinado Um reinado muito bom Ele bateu grandes nomes Bateu o Seth Rollins Bateu o Bob Lashley Então assim Um grande reinado mesmo Até o Randy Orton ele bateu o cara nesse reinado Então um reinado muito bom mesmo É um reinado merecedor mesmo Que o Drew merecia Já faz um tempo que ele tinha chegado na WWE A galera estava muito crendo que ele ganhasse esse título E fez um excelente reinado né cara Muita gente que estava com medo do Drew perder rápido o título Mas felizmente ele fez um bom reinado Inclusive já está com o segundo reinado dele né Para vocês verem como ele evoluiu desde que ele ganhou o Royal Rumble Então essa construção do Drew McIntyre aí Foi uma coisa muito boa Trouxeram um cara diferente para ficar no topo Uma coisa que eu achei também muito boa no ano Foi a rivalidade de Undertaker e AJ Styles Porque nessa rivalidade A gente finalmente teve a aposentadoria do nosso querido Undertaker O Undertaker que muita gente dizia Que ele já devia ter aposentado faz tempo Já estava na hora E isso foi rolar justamente na WrestleMania Lugar esse onde ele começou a fazer a história dele na WWE Lugar esse onde ele começou a sua famosa streak De 21 vitórias seguidas E olha cara Foi um combate muito bom mesmo Eu acho que ficaria colocado nos melhores do ano A não ser que a pessoa desconsidere essa parte aí de Que o combate foi cinematográfico Que foi um combate cinematográfico Mas foi bem feito Porque eu acho que durante essa rivalidade A gente viu um lado mais humano do Undertaker O Undertaker agindo mais como ser humano E foi uma coisa bastante interessante né cara Não vimos naquele Undertaker que a gente era acostumado a ver Aquele cara lá de preto Casaco preto, chapéu preto Vimos um lado mais humano do Undertaker E foi uma coisa muito boa cara Uma coisa muito boa mesmo Então com certeza Acho que uma das melhores coisas do ano Foi essa rivalidade aí Onde a gente finalmente teve a despedida do nosso querido Undertaker né Eu acho que foi um momento de déjà vu Pra muita gente Principalmente pra mim Que peguei o Undertaker lá na época Em que ele estava em alta na carreira dele Uma coisa que também foi muito boa esse ano Foi o retorno de Edge no Rumble É de que muita gente queria Que ah, o Edge retornando Quando o Edge vai retornar Coisa muito bonita pra muita gente E finalmente Nesse momento no Rumble desse ano né Esse que foi um déjà vu pra mim Porque o Edge Eu conheci ele lá na época Lá do SBT O Edge é aquele riozão Daquele riozão bem raiz né Que fugia e tal Então Aquele rio bem legal cara O Edge a gente queria ver de novo ele lutando Eu queria cara Eu me senti até criancinha tá ligado Quando eu vi o Edge retornando no Rumble Então acho que muita gente tem esse pressentimento aí Quando viu o Edge lutando Eu acho que muita gente voltou lá pra 2008 tá ligado Eu particularmente voltei pra esse ano Quando viu o Edge aparecendo no Rumble Então foi uma coisa muito boa Tanto que o próprio Edge nem acreditou tá ligado Que ele tava ali lutando de novo Então foi uma coisa muito, muito legal mesmo E já aproveitando que eu falei do retorno do Edge Vamos falar da rivalidade que o Edge fez né Essa rivalidade que foi proporcionada justamente Por esse retorno do Edge Que foi a rivalidade do Edge contra o Randy Orton Rivalidade essa Que até então rendeu dois combates Um na Wrestlemania e outro no Backlash Do Backlash bem mais chamativo do que o da Wrestlemania Mas o fato cara Que tínhamos uma rivalidade muito interessante Onde a gente simplesmente teve uma aula de promos Dois caras promando muito bem O Edge mostrando que não enferrujou nada Na parte de promos O Randy Orton a gente sabe muito bem Que sempre promou muito bem Então cara Foi uma rivalidade muito interessante Que ela tem boato de que vai continuar ainda Mas até então tá parada Porque o Edge Ele acabou lesionando o braço né No segundo combate dos dois Então ele acabou lesionando o bíceps no caso Então Ele tá meio afaixado aí da WWE Mas Eu acho que essa rivalidade vai continuar Tô tendo boato aí de que ela vai continuar Então cara Foi muito interessante essa rivalidade Desses dois aí Então Foi muito legal cara Eu acho que se não tivesse retorno do Edge Essa rivalidade aí Ela não tinha retornado né É uma rivalidade de Caras muito antigos né Pegou coisa Muito antiga Foi uma rivalidade bastante nostálgica Podemos dizer assim Uma outra coisa que eu achei também interessante esse ano Que eu achei que foi um ponto positivo Foi a construção do Randy Orton Porque o Randy Orton É um cara que também tava um pouco apagado Apesar dele já ter uma certa carreira na WWE Uma certa carreira não Uma senhora carreira na WWE Ser um dos grandes campeões mundiais Porém ele tava um pouco apagado Nesses últimos anos aí E esse ano a WWE fez uma construção muito interessante com ele Foi uma rivalidade dele com o Edge Ele vazando com as lendas Trazendo o retorno daquele personagem dele Legend Killer Então foi uma coisa bastante interessante Lá depois ele ganhou do Drew né O WWE Champion Mas foi uma coisa bastante interessante cara A construção do Randy Orton foi uma construção muito boa mesmo A WWE finalmente trazendo aqui aquele Legend Killer Trazendo um cara assim Um Randy Orton diferente digamos assim Pra não ficar aquele mesmo coisa de Vibora Então foi uma coisa muito legal cara O retorno lá do Legend Killer Esse Randy Orton aí foi muito legal mesmo E pra fechar aqui cara Eu coloco o retorno do Roman Reigns E o Roman Reigns diferente O Roman Reigns riu agora Esse retorno do Roman Reigns cara Eu tenho que admitir Mesmo que eu não seja fã boa do Roman Reigns Mas eu tenho que admitir cara Que esse retorno do Roman Reigns Foi uma coisa muito boa Porque o Roman Reigns ele retornou a WWE Com um personagem novo Um personagem riu agora Foi uma coisa muito interessante Ter esse Roman Reigns de volta Porque o Roman Reigns tava chato A galera achava ele forçado A galera não queria saber E eu acho que esse retorno dele Foi uma coisa diferenciada Que a WWE pode trazer Esse torcedor do Roman Reigns riu agora Com nós a todos Um cara que precisa de roubo pra vencer E com o personagem agora de chefe da tribo E olha que interessante O Roman Reigns vem sendo um campeão universal Bem melhor do que os anteriores que a gente teve Eu acho que de bom em si Dos unidos que a gente teve O único que foi realmente bom Foi o setor lance Porque de resto cara A gente não teve esses campeões universais interessantes O Roman Reigns tá dando uma salvada nesse título E eu acredito que Ele vá muito adianto Eu acho que ele leve até a WrestleMania Ou vá através dela Passe dela Como campeão Mas o fato cara Que o Roman Reigns como campeão universal Tem sido uma coisa muito interessante Ele tem dado muita coisa pro título Eu acho que esse personagem novo dele Tem sido bastante legal